Ó, arma T4, colar T4 e peito T4. Linda, né? Tudo T3, o restante, mais 7, mais 8. É minha? Ah, que jeito, cara. Ó, só falta veneno, a seta da cegueira e é só isso, o resto tudo, né? É filipino? Mano, muito legal, viu, cara? 23 cadol. Cara, essa é uma senhora a conta, viu, mano? Senhora fucking conta da hora, mano. Olha quantos pets, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pets, sendo 3 T2, 5 T2, velho. Muito da hora, mano. Mano, o Ozan... Ah, é os pets épicos novos, né? E os status? Cara, os status... Eu acho que os status são muito melhores, cara. Ele deve ter subido algum set meio estranho aqui. Tá ligado? Tipo, a precisão tá legal, mas esse status tá baixo, Esse tá ok baixo pro nível da conta. Eu tenho mais que isso aqui, tá ligado? No meu set de evasão e crítico, eu tenho mais evasão e crítico que ele junto. Evasão de crítico... Ok. Aqui tá... Mano, isso é alto, hein, cara? Caraca, mano. Isso é muito alto, velho. 475, acho que debilita qualquer um, velho. Tem uns caras aí com 500% de resistência e debilitação, mas, pô, isso aqui é muito absurdo, velho. Tipo, muito absurdo. Muito legal, velho. Muito legal. Capinha mais 5, selo mais 7. Muito legal. Verbalismo do Vanin sim, pô, da hora demais. Vanin tá, mano, muito foda a carqueira dele, cara. Ele vai melhorar muita coisa, ele vai arrumar muita build ainda. O resto tava melhor? Não, do resto tava melhor, obviamente. Mas, em questão de poder, entendeu? Mais ou menos na faixa. Mas, do resto era bem melhor. 21, 15, 17, 16, 7, 11. Muito bom. 21, isso aqui é caro, tá? Cara, isso aqui é extremamente caro. Cadê um T4? Tá, na pernambucana, nas... Relíquias, muito legal. Mandala tá legal. Tá legal, legal. Pra conta, né? Vanin podia ter comprado essa conta se tivesse vendido a tal dele? Cara, assim, eu acho que a arqueira do Vanin tá igual a essa, ou até melhor. Ou igual a igual, acho que tá igual, na verdade. Tem mais poder, mas acho que tá meio parecido, se for ver. Não sei, eu comecei a olhar agora a conta. Não sei, cara. Quanto que ele ia vender a dele, entendeu? Isso que é foda. Como é, amigo? Eu acho que ele fez bem em trocar. Parece doideira, mas não é, tá ligado? Pedra pra caramba. Deixa eu ver se é Spectrum It mais dois. Isso aqui é melhor que o Vanin? Nice. Ó, mostra aí, vazãozinho. Coisa fina. Faz o 300 Codex, nice. Caraca, que bagulho bom, né, velho? Triple 3, flat. Evasão com crit. Queria muito um bag desse, tá maluco, velho? Olha que absurdo. Redição de todo o dano recebido. Cara, conta da hora, velho. Muito massa, velho. Conta incrivelmente boa. Eu, ah, eu não olhei pedra, tá? Mas assim, apesar do crit que não tá muito legal aqui, tá? Eu acho que é o set que ele usou. Poderia conversar com o dono, alguma parada assim e tal. Mas é uma conta muito da hora. E eu acho que vai vender nesse preço, mano. Mano, 382,23k doll, eu acho que vende, tá ligado? Tipo, na True, eu acho que vende, cara. True, 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 true. Tá barato, mas não tem quem compre. Cara, eu acho que vende, porque vai ter castelo essa semana agora. Eu acho bem possível que alguém compre. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br. Tá barato, tá barato, tá barato, tá barato. Tchau, tchau.